Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o conteúdo e me siga para maiores informações. Segundo informações preliminares, um feminicídio teria acontecido em Itapema, Santa Catarina. Um homem de 59 anos tirou a sua própria vida, mas antes disso ele teria assassinado sua esposa de 24 anos, identificada como Eduarda Souza. Eduarda Souza, de 24 anos, e Sérgio de Souza Correia, de 59, estavam mortos há mais de 24 horas. A guarnição foi acionada via central para atender a ocorrência de homicídio, em que haveriam duas pessoas mortas dentro de um apartamento. No local apontaram o apartamento aos policiais, o qual já estava com a porta aberta e, ao adentrar, já foi possível avistar ambos caídos ao solo e com bastante sangue em volta. Próximo da mão do homem havia um revólver, então foi isolada a área e acionada a Polícia Civil e o IGP, os quais agentes e perito fizeram presentes, bem como o IML, que recolheu os corpos. Ainda foi possível conversar com uma testemunha, que foi a primeira a entrar no imóvel. Ela relatou que prestava serviços ao homem e, ao tentar confirmar se deveria viajar, não conseguiu contato com ele. Quando então optou por ir até o local, pois ele nunca demorou para responder. Ao chegar, viu o celular dele e da esposa dentro de um hidratante. Fato estranho, ainda e então chamou a irmã dele até o local, pois ela possuía uma chave reserva. Não tiveram sucesso, pois o imóvel estava trancado por dentro. Então decidiram arrombar a porta, porém não conseguiram, quando então utilizaram o apartamento do vizinho para entrar até a sacada do apartamento. O comunicante precisou quebrar o vidro da sacada e então ficou com lesão na mão e respingou sangue também no apartamento. Foi quando a pessoa que entrou viu os corpos e a arma, abriu o apartamento por dentro e depois acionou a polícia. Ainda sobre a cena, aparentava que tudo havia ocorrido já há um bom tempo, pois os corpos já estavam em avançado estado de decomposição. O sangue também estava seco e ambos estavam esbranquiçados por tanto sangue que perderam, estavam pálidos. Vizinhos disseram ter visto o casal pela última vez, na tarde do dia anterior, quando eles estariam presentes em um churrasco, no salão de festas do edifício, com outros vizinhos. Ninguém ouviu disparo ou briga, bem como ao buscarem eles também, eles não percebiam nada. Perceberam apenas que os dois estariam dentro da residência e foi a funcionária que suspeitou que algo estava estranho, porque Sérgio sempre respondia a ela quase que imediatamente, então algo havia de fato acontecido. Finalizando o vídeo por aqui, obrigado se você assistiu até o fim e não esqueça de compartilhar com alguém. Tchau, tchau e até a próxima!